E aí pessoal, voltamos aqui, super desoramente, já estamos jogando há quanto tempo? 1h19min, olha só, 1h27min, o que é aquilo será? Estranho, vamos ver aqui como que é a tela de loading, os trâmites do carregamento. Ai ai, estou jogando aqui de noite hoje, 11h, com muita preguiça, ixa, 11h30 já, muita preguiça aumentada, mas é isso aí né, temos que gravar, temos que prosseguir. Eu nem lembro o que que nós fizemos na última parte, nós achamos o robozinho né, achamos o robozinho que é o nosso parceiro agora, ele vai dar altas ajudas para nós. A favela, ah tá, é porque a última parte eu não tinha dado loading né, eu tinha desligado antes. Todo mundo vai ficar em choque né, com nós, uma presença alta medigatística. Nós descobriu que tem tipo um líder aqui né, que nós vai encontrar daqui a pouco, que nós já encontramos né, não dá pra correr aqui nessa parte. É isso aqui. Coitado dos robôs, tudo em choque. Qual será o mistério maligno que aconteceu aqui? Olha, um com várias peças diferentes. Esse é o Monge Supremo. Será que ele é o líder mesmo de todas as estabilhinhas? Olha a sirene. Sairento Hiro. Olha só, nossa esses prédiozinhos são muito lindos. Eu amo demais. Olha a maquininha velha. Olha isso. Que cenário fudebaquístico. Eu moraria de boinhas nessa favelinha de boassas. Acho muito linda. Muito oriental também, sabe? Oxê, tá brincando? É brincando de pegar as moscas. Aí sabe. A linguagem maléfica. É uma linguagem maléfica. Aquele escarrapado grotesco. Está liberado, seus viadinhos. Pode abrir a portinha. Ele não está com corona. Ah, meu Deus. Será que é verdade mesmo? Ai, que coisa bizarrista. O que está acontecendo aqui? Que palha tal dessa? Vou ver. Olha o fogo ali. Por quê? Os caras é robô? Eu dei uma pesquisadinha extremamente de leve. E eu descobri que o miado serve para interagir com as coisas eletrônicas mesmo, né? Olha o camuflado ali. E o que mais que eu ia falar? Tem outra coisa que eu descobri também. Que eu esqueci. Ai, acabei de lembrar e acabei de esquecer. Então, lembra que eu falei que esse gato aqui foi baseado no gato dos criadores, né? O nome do gato dos criadores é Murtó. Se escreve Murtaug, mas a pronúncia é Uacho, creio que é Murtó. Então, provável que esse seja o nome do gato. Falou que durante a jornada não é específico nenhum nome chamado, sabe? Que nem o menino do trico, né? Subarashi. Oh, bosta. Primeiramente, deixa eu ver um pouquinho aqui. Quero explorar esta favelinha velha. Tô desbagaçada, podre. Ah, não tem como ir. É, tem que fazer isso mesmo. Olha ali. Agora ela traduz, né? O robôzinho consegue traduzir. Deixa eu ver. Foto do exterior. Que ridículo. Vixi. Momu. Que é, Momu? Vixi. Isse. Que ridículo. Vixi. 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 Terigato Certo Era o elevador que ele falou, que era esse aqui Ixi, coitado dos bichinhos Olha, tudo em choque aqui Tô dormindo Está em modo de emberdação Modo de dormição Que bonitinho Esfatiamento unhal Para não perder o costume Eu sei que você ganha um troféu se você miar 100 vezes Eu acho que nós já ganhamos esse troféu Vixe, ai Fiz barulho, todo mundo me olhou Lá Johan Imagens estranhas Ai, desculpa Só dá pra falar com ele só? É Oi, é só Bora lá mostrar 374 anos amanhã Eita porra Ai, sabe ser velho Surk Muito bonito É um elevador isso aqui? Caralho A lamparina A lamparina japa O que será que é aquilo? O que representa o que será? Traduzir Os macios Os macios B12 B12 Inclusive B12 é o nome da produtora do jogo No caso é B12 Os 12 azul Traduzindo Misterioso Cristo Geladeira velha Olha só Olha só Está em choque Explorando a favelinha Toda esbagaçadinha Que lugarzinho chique, meu pai Olá, velho O que vocês estão escrevendo? O velho boiadeiro O lojinho do velho Especionário para a atitura Soridão Anil Azuzi A moeda é troca, né? Cabos elétricos Olha só Vários itens O mercado Ai, que língua líder Dá para subir ali? O que tem aqui em cima será? As coleções do velho O velho totalmente eletrônico O que está se fazendo aqui, mano? Arrumando tênis Não é, Deus do céu Onde é algum outro lugar? Aí sabe Cadê? Sim Nossa, deve ser triste ser um robô aqui, né? Totalmente no mundo das trevas Podres bagaça do velho Estraçalhado Cara, mas tem várias pessoas aqui Vamos defender dos urcs É, mano Triste Um mundo que já foi real lá Né? Há muito tempo Foi real E agora está tudo esbagaçado Velho Caralho Altas explorações infernais E agora? Não se sobe mais? Não Mas dá para descer E revoltar tudo Revoltamos tudo de volta O prédio dele é onde? Esse mano aqui Debaixo da saia voadora Vem aqui A saia escapou Da visualização suprema secreta Aí sabe Ted Você parece um pouco com o Zurk Devorar o metal Isso mesmo Aquelas bactérias grotescas O barzinho Que coisinha chique Billy Vou atremer nas pernas Realista, né? Tem gente que tem esse Esse chique na perna Que fica balançando toda hora Ô bosta Olha Já gostei Daqui a pouco estou eu Baixando todas as musiquinhas Desse jogo Ai que das horas Cheguei aqui nessa bosta Cachaceiro Tá porra a voz dele Ah, mexe a boca Ainda Aí sabe Tá ligado Tomando É A mesmo tempo Que é uma atmosfera bizarra É meio aconchegante Também, né? Olha o as goteiras Funcionário do mês Setembro de 4 bilhões e 27 Será que é 2027? 20 Será que seja Com uma promunição Do que vai acontecer Daqui a pouquinho Meu pai do céu Em 2027 Esse é o meu medo Escadinha bonita Totalmente brilhante Que isso Turo Cachirá Vários chips aquáticos Aqui, ó Ele tá em choque Olha a memória desbloqueada Não sabe Caramba, os caras Estavam chupando chip na água Chupando plaquetas Eletrônicas aquáticas Olha isso Que escroto A musiquinha já mudou também Tem uma passagem ali Meu Deus Não estou gostando Muito misterioso Tenebroso Estranho Marinho do maléfico Não dá pra dizer nada Ai, tem alguém aqui Hum Já se acostumaram a viver aqui Nas trevas, né Nem quer saber mais De ver lá Como que é Se realmente existe O mundo Dos humanos, né Sai de volta Estou brincando ali Esfoguei a ação Poxinha, apareceu o triângulo ali Misterioso Olha Quem sabe Esfregamento pernal A cara dele Que das horas É isso Isso é isso? Zaki Ixi Não bixi, maldito Tome o pernismo Tome o pernismo Não pode entrar ali Para onde eu vou, meu pai Voltamos aqui O que está escrito ali? Comerciante Roupas de vovó Quem sabe Vamos lá para o apartamento Do mano Já deu uma boa investigada Já deu bastante Descobriu várias papeação O apartamento dele para lá No castirá Talvez seja por ali Por aquela beira Tem que subir tudo lá O que está aqui, mano? Quem será que derrubou Os baldes de tinta, né? Queria saber Muito obrigado por ter me animado muito, viu? Talvez Deixa eu ver É aqui Perder o elevador Morusky Vixe, várias missãozinhas secundárias Para fazer, hein? Tenso Como que eu faço Para subir no prédio? Olha Lembrar Muitas memórias desbloqueadas Tenebroso Diabólico Diabólico Olha que essa maquininha está funcionando Quebrou Desbagaçou a energia Então vamos encerrando por aqui, né pessoal? Porque já Fizemos muita coisinha Já está chegando Nossa hora de finalizar Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Um abraço para todo mundo Essa parte foi bem das horas também, né? E foi embora E chega e tchau! Tchau!